Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Eu sempre fui o cor de meu zoado, me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei, porque desde sempre acredito em mim mesmo E quando não acreditei, acreditaram por mim, nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é na zoeira, mas a gratidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho, muita dúvida se um dia o trampo ia gerar retorno Provamos a todos, hoje são os fãs, o motivo do nosso maior conforto Nos dias ruins vocês estão aí se precisar, nos dias bons juntamos a galera e famo celebrar Nunca soube me expressar e nem falar direito, só com a música venho mostrar a gratidão dentro do tempo Já são quatro anos de história, e vocês sempre estão ao nosso lado Seja no fracasso ou na bloca, a gente só queria falar obrigado 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 Não, não, não Obrigado Não, não, não Não, não, não Eu convive com a minha depressão Evitando a pressão Até ter o baque de uma vida adulta Mesmo distantes, juntos, sentindo a legião Se precisarem de um amigo, não salve-nos Vocês São os responsáveis por nós dois estarmos vivendo um sonho E aprendi de quando eu digo só demora Porque sempre queremos honrar vocês no que contamos Nunca não foi como um pai e uma mãe Pra mim também me ensino a consertar, me ensino a criar, me ensino a me sentir bem Trabalhamos desde criança pra conquistar o amanhã Quando vemos um fã, nos tornamos mais fãs Milhões de motivos me fizeram continuar Milhões de motivos nos ajudaram a cicatrizar Milhões de motivos estavam aqui pra nos apoiar Mesmo com milhares de problemas, vejinhos de anjos estavam juntos pra ajudar Já são quatro anos de história E você sempre por nosso lado Seja no fracasso ou na bloca A gente só queria falar obrigado 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 Não, não, não Obrigado Não, não, não Obrigado Por cada bloco colocado no gasté Sete minutos não seria nada sem vocês Sétima legião Amor eterno A cada verso A cada pedido Olhando sucesso Hit após hit Nós já somos milhões e não vamos parar Porque sei que com vocês não existe limite